As cores do maior pintor do mundo deram tom à programação especial da Páscoa na creche Escola Sementinha. O maior pintor do mundo, sabe tanta história, que eu não tinha cor, a canção é que se apontou. Do maternal ao quinto ano da educação infantil, professores e funcionários da creche Escola, mantida pelo grupo de esposas de deputados do Maranhão Gedema, encenaram a paixão e comemoraram a ressurreição de Cristo, o grande homenageado da festa católica. Deus trouxe um colorido todo especial depois da morte de Jesus para as nossas vidas. E hoje nós vamos demonstrar através da encenação de como foi esse momento que Jesus viveu para chegar à ressurreição e mostrar que Deus foi quem pintou o mundo e pintou com as melhores cores, com os melhores sentimentos, com as maiores alegrias. Nós estamos aqui para celebrar. Não é somente festa, não é somente Páscoa, não é somente chocolate, como se diz. É a ressurreição de Cristo, é a renovação de sentimentos e atrela a isso as crianças desde pequenas. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Valle, prestigiou o evento, cantou com as crianças e distribuiu abraços e ovos de chocolate para os pequeninos. Fica marcado no coração a importância da Páscoa, a importância da ressurreição de Jesus Cristo na vida da gente, principalmente no nosso dia a dia. Para os alunos da Sementinha, ficou a importância da mensagem de que a Páscoa é transformação. Um momento para refletir sobre o verdadeiro significado da celebração. A Páscoa não é só chocolate, também é o dia que Deus morreu por nós na cruz e ressuscitou o terceiro dia. E o que significa para você? Significa que Jesus é o nosso Salvador. Uma festa simbólica de amor e compaixão ao próximo, à vida e a Cristo, o maior pintor do mundo. A Páscoa não é só chocolate, também é o dia que Deus morreu por nós, o que Deus morreu por nós, que Deus morreu por nós. Tchau, tchau.